Hoje é quinta-feira, 9 de setembro de 2021 e como toda quinta-feira é dia de jogo grátis na Epic Games Store. Esta semana a Epic Games estará oferecendo dois jogos para a gente se divertir no final de semana, Nioh e Sheltered. E você terá até o dia 16 de setembro, ao meio-dia, para resgatar os dois jogos e ficar com eles para sempre. Lembrando que se você for comprar algum joguinho na Epic Games, seja ele gratuito ou pago, ou se você for comprar V-Bucks dentro do Fortnite, utilize a nossa tag de criador mundodrix e você estará contribuindo demais com o nosso canal. Prepare-se para batalhas intensas por toda parte neste RPG de ação desenvolvido pela Koei Tecmo Games. A trama se desenrola numa terra devastada pela guerra civil e para triunfar você precisará ser paciente, aprender os pontos fortes de cada adversário humano ou demônio e saber quando atacar os seus pontos fracos. Considere cada derrota como um passo para a vitória. Apenas a morte servirá para entender o caminho do samurai. Este pacote contém o jogo base e as três expansões com novos capítulos da história, Dragão do Norte, Honra Desafiada e Fim do Banho de Sangue. Além disso, o jogo possui compatibilidade com o Gamepad, suporte para 4K Ultra HD e crossplay com os jogadores do Steam. Sheltered é um jogo de gerenciamento de desastres pós-apocalíptico que dá um significado totalmente novo ao termo família nuclear, Com uma vantagem inicial em comparação às bilhões de pessoas perdidas em um holocausto nuclear, você deve reunir o máximo de suprimentos possível enquanto segue rumo ao abrigo subterrâneo de concreto que em breve se tornará o lar de sua família por um período de tempo sombrio e indeterminado. Para saber mais sobre cada um dos jogos, acesse o nosso site. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Fiquem ligados no Mundo Dricks para mais notícias sobre games. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixe um gostei maroto e compartilhe o vídeo com seus amigos também. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.